Fala aí galera, tudo bem? Bem-vindos aqui no canal. Vamos acompanhar agora a passagem do navio Antares da Marinha do Brasil, o H-40. A gente vai falar um pouquinho sobre esse navio. A gente não vai ter imagens aéreas porque eu brilhantemente esqueci o cartão de memória do drone, mas a gente vai filmar a passagem dele aqui na saída da Boca da Barra. Reparem bem nessas imagens como os rebocadores são bem grandes, né? Quando a gente filma os navios cargueiros, os porta-contentores, parece que o rebocador é tão pequeno comparado ao navio, obviamente que ele é. Mas assim, num quadro de imagem parece que os rebocadores são pequenos. Agora ao lado aqui do Antares dá pra ver o tamanho real dos rebocadores num quadro de imagem, né? Dá pra ter uma noção como é grande aí esses rebocadores pra quem nunca viu um. Galera, esse navio aqui, ó, ele está saindo aqui da capitania dos portos de Itajaí. Esse navio é o Oceanográfico Antares, o H-40. Esse é o primeiro navio a ostentar o nome de Antares na Marinha do Brasil. Esse nome é uma homenagem à mais brilhante estrela da constelação de Escorpião. Se falando um pouquinho do navio, ele foi construído na Noruega, foi lançado ao mar em 1983 e entrou em serviço em 1984. Esse navio, ele foi classificado como um navio de pesquisa sísmica, quando ele não pertencia ainda à Marinha do Brasil. E ele era de bandeira inglesa. Eu vou ver se eu acho alguma foto aí pra colocar pra vocês verem ele antes de pertencer à Marinha do Brasil. E ele efetuou inúmeros levantamentos de pesquisa sísmica na área do Mar do Norte, no Mar Béltico e também no Mar Mediterrâneo. Ele foi colocado à venda em 16 de setembro de 1986 e quando ele foi posto à venda, ele foi oferecido pra diversos países, inclusive o Brasil. E o Brasil, então, comprou esse navio em 1988. Depois de entrega à Marinha do Brasil, ele passou por uma nova pintura. Daí ele ficou na cor branca. De comprimento, esse navio tem 55 metros. Então, um navio bem pequeno, tanto que tem apenas dois rebocadores acompanhando ele. A boca desse navio, que é a largura máxima de Boreste a Bom Bordo, 10 metros. E possui um calado de 4 metros. Ele pode chegar a uma velocidade máxima de 13,5 nós e ele não possui nenhum tipo de armamento. Ele é um navio de pesquisa, de estudo. Então, ele não carrega nenhum armamento. Justamente por isso que a cor desse navio é branca, diferente daqueles navios cinzas da Marinha que a gente vê, que são navios de guerra, na cor cinza. Esse aqui, da cor branca, assim como o Graça Aranha, o balizador Comandante Varela, entre outros navios aí da cor branca que a Marinha do Brasil possui. Então, ele é capacitado para realizar levantamentos de hidrografia, de oceanografia física, química, biológica, geológica, incluindo levantamentos sísmicos também. Então, em resumo é isso. O navio efetua levantamentos hidroceanográficos, hidrográficos, meteorológicos e ambientais, a fim de contribuir para o apoio às operações navais e à segurança da navegação na área marítima de interesse do nosso país. Ontem à tarde, eu tive a oportunidade de visitar o Antares. Como foi uma visita no improviso, não estava programado para visitar o navio, eu meio que fui despreparado, não tinha câmera para filmar ele por dentro para vocês. Mas o navio, ele tem um laboratório ali dentro, ele tem bastante equipamentos tecnológicos, que só filmando mesmo e explicando para que vocês possam entender. Então, quem vê o navio passando aqui, parece tão pequeno, um navio tão simples, mas ele é bem equipado, tem bastante equipamento que eu realmente não conhecia e fiquei conhecendo só visitando o navio ontem. Mas quem sabe, numa próxima oportunidade, que ele voltar aqui para a Capitania dos Portos Itajaí, a gente possa gravar um vídeo por dentro dele para colocar na nossa playlist de navios da marinha, que a gente, para quem chegou agora no canal, a gente tem uma playlist com um monte de navios da marinha, tanto mostrando eles por dentro, explicando a missão de cada um, quanto também chegando, passando aqui pelo canal Portuário, que é o caso que a gente está fazendo aqui com o Antares agora. Mas pegando ele aqui pelo lado de fora também, dá para vocês conhecerem mais um navio da marinha, principalmente a galera que não mora no litoral, que nunca teve a oportunidade de ver um navio da marinha. Aqui no nosso canal no YouTube, você acaba descobrindo alguns navios da marinha e para que eles servem. A gente tem essa missão de levar esse conhecimento para aqueles que não têm esse acesso à marinha do Brasil. E para mim, obviamente, é uma honra poder estar divulgando o trabalho da nossa gloriosa marinha do Brasil. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, estamos no Instagram, leandrols01, nosso Instagram é um complemento aqui do canal. É um perfil profissional, não é um perfil particular meu, então vocês podem seguir lá, que vocês vão ver navios lá também, e bastante registro dos navios mercantes aqui no canal Portuário. Muito obrigado pela sua atenção, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.